E aí, mariconas! Eu sou a Mariane Córdo Cáceres e você está em mais um vídeo aqui do canal Transtornada! O mês de julho está acabando, mas antes disso acontecer, temos aqui neste canal a minha, a sua, a nossa lista Transtornada! É isso aí, gente! E essa está mais do que especial, tá? Peço desculpas já antecipadamente Porque tem um pastor aqui dando um culto que ele acredita que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja surdo Mas voltando ao assunto, hoje eu vou apresentar para vocês Cinco canais, cinco youtubers, isso mesmo Pessoas da comunidade LGBTQIA+, Que criam conteúdo para essa plataforma Que a gente sabe que é muito complicado Demanda muito tempo, muito esforço Muita criatividade também Juntamente com o Sá Que é quem está fazendo os roteiros de grande parte dos meus vídeos Inclusive, um beijo, Sá Você é maravilhoso e você sabe de isso, gay! E hoje, querida, é ícone atrás de ícone, tá? Tá passada? Tá passada? Tá passada? Tá passada? Tá passada que eu sei! E a primeira artista que eu venho aqui apresentar para vocês É uma drag queen que tá assim, conhecidíssima, estouradíssima E que também é uma referência aqui para mim e para o meu canal, ok? Ela começou lá em 2015 com um canal até então intitulado como Para Tudo Onde ela trazia dicas de make E hoje ela deu uma profissionalizada e já assumiu a sua identidade, né? Todos conhecemos aí Lorelai Fox Um ícone da nossa cena Nossa vovózinha, como ela é chamada carinhosamente Pelas gueixas De Para Tudo para Lorelai Fox Sem, claro, perder a sua essência E sempre falando de assuntos polêmicos E tratando de temas difíceis De dentro e de fora da nossa comunidade E durante a pandemia Passou a tratar de assuntos mais leves e divertidos Explorando temas variados Como teorias da conspiração Até ovnis Um surto Como ela mesma diz Aquele humor refinado A Lorelai Fox Tem um conteúdo incrível Onde ela nos faz dar muita risada Mas também pensar e refletir ao mesmo tempo E eu acho isso genial E uma curiosidade sobre ela É que ela tem um podcast E que ela deu o antigo nome para esse podcast E lá, querida É tiro, porrada e bomba A gata também aqui, ó Abla, 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 abla E claro que antes de partir para o próximo Não podia faltar o bordão dessa maravilhosa Meu nome é Lorelai Fox E é nessa que eu vou Continuando no mundo das drag queens Eu apresento para vocês um casal Que também é uma inspiração para a gatinha aqui Que eu amo, que sou louca para conhecer E que vocês também deveriam acessar E se inscrever nesse canal Para consumir esse tipo de conteúdo Que é extremamente engraçado E o bordão tão famoso é Oi, eu sou a Tata M. Shade Oi, eu sou a Olive Oil E nós somos o Drag Box Esse casal, gente É demais assim, gente Eu amo É o Tayroni e o Eduardo Eles se conheceram através do Tinder E o canal surgiu lá em 2019 A Tata foi quem se montou antes Ela já tinha essa proximidade Essa intimidade com o mundo drag E daí, né, claro A gente está na namora A gente começa a fazer A mesma coisa que o outro Para ver se gosta, se não gosta E nisso A Olive foi Se jogou E deu super certo A química que esse casal tem É inexplicável O boom das gatinhas Vieram assim Na pandemia, né O babado aconteceu aí Elas tinham um vídeo por semana Que falavam sobre o RuPaul's Drag Race Hoje elas não abordam mais Tanto esse tema Por acharem um fandom muito tóxico Às vezes E realmente é, gente É babado Quem assiste Quem acompanha Sabe que é bem pesado Mas o boom que elas tiveram Na rede social Foi a partir de um quadro Que elas criaram Que chama o EAD do Drag Box Onde elas têm essa troca É, onde elas tentam responder Algumas perguntas De conhecimentos gerais E assim É fantástico É muito engraçado Um humor afiado Elas não têm medo nenhum De falar o que vem na mente E elas usam muito Ao favor de cada uma As suas falhas Os seus erros E isso torna o canal Ainda mais engraçado E tem isso do que natural Que flui E que prende Telexpeta... Tele... Teleespectador E eu tenho certeza Que depois de você Começar a acompanhar Esse casal Você também vai ser Drag Box Aaaaaaah Quantos dedos Tem o cavalo? Nenhuma mulher É espalhaçada Que começa a ser cavalo É uma grande pata E tem uma ferradura Embaixo Uma ferradura Ele não nasce Com uma ferradura Não é a mulher Não Mulher, pelo amor de Deus O cavalo nasce Com uma ferradura Ele desenvolve ferro Nos pés É de fé Ferradura É ferro e é bem dura Próxima pergunta Próxima gatinha Que eu venho trazer no canal É uma musa Que me ajudou muito Que me acompanha no Instagram E que é um canal pequeno ainda Que merecia ser maior Ter mais inscritos Estourado aí Nessa rede Mas sabemos que todo canal Que hoje é grande Um dia foi pequeno Então a Jeane Mais do que todo mundo aqui Precisa do seu acesso Precisa da sua curtida Do seu comentário Do seu compartilhamento E da sua inscrição Uma mulher trans Que tem um canal Que ela trata muito E fala bastante Sobre a sua vida O seu dia a dia Postando receita Postando vídeo com o Bordela Que é um homem cis Ela fala muito dessa relação Que ela tem com ele Ela mostra muito A intimidade De cada um deles E essa conexão Muito forte E a aceitação Que ela tem A partir da mãe dela Tem vídeo de receita Vídeo de maqui Fala Vídeo abrindo presente A gata Serve versatilidade E serve Muita blogueiragem Também Eu adoro os vídeos Do canal da Jeane E gente A gata me salvou Me tirando várias dúvidas E foi uma das pessoas Que me impulsionou A criar logo de vez O meu canal E me jogar nessa rede social Graças a Deus Hoje ela já é monetizada Então eu fico muito feliz por isso Estou lutando pra chegar Nesse momento Mas, né É sempre bom Ter mais números Ter mais acessos Pra que tenha mais dinheiro Pra que tenha mais investimento Viu? Então aí, ó Vai lá conferir O canal da gatinha Casa de mãe é assim Meus amores Olha tanto de foto Do menino do Fê Olha isso Olha aqui Olha isso Que coisa linda Aonde, meu amor? Estou muito feliz Por ter você aqui Linda As coisinhas Casinha da minha mãe Eu vou fazer um tour Pra vocês depois, tá? Arrozinho de mamãe Abobrinha Aqui é o que? Carninha Costela Macarrãozinho Feijãozinho Que delícia Vou me acabar E é desse jeito Que a gente ainda linda Que eu vi com vocês Nessa emoção, né? Estou muito feliz De estar aqui de novo Com a minha mãezinha A próxima musa É também uma mulher trans Que trata no seu canal Muito sobre o seu gênero As cirurgias Procedimentos estéticos E muito mais Cirurgias plásticas Meu nome é Amanda O livro lançado Pela editora fábrica 231 Nessa obra Ela retrata a vivência De nascer em um corpo Do qual sempre Se sentiu desconectada E sua escolha De aos 19 anos Com o apoio da mãe Ir para a Tailândia Fazer a cirurgia De redesignação sexual Gata é viajadíssima, tá? Vou até ler aqui pra vocês Ela já morou na Tailândia Na China E em Hong Kong Hoje em dia Hoje em dia Ela faz parte Ai gente Que sonho Do dia estúdio Ai Tem mais de 2 milhões De inscritos No canal do YouTube E ela aborda temas Como games Do relacionamento Com penhas da Shein Ela mescla Tudo isso A gata sabe trabalhar Já teve Inclusive Um salão de beleza Em Porto Alegre Que chama Bem Garota E abusa Não sei como Que os fios Estão na cabeça dela ainda Porque a gatinha Não hesita Nem um minutinho Nem um pouco Na hora de pintar E ousar Nas cores Que joga No seu hair Acho tudo, gente Acho de mãozadinha Babadeira É uma alemão Pinta o meu cabelo De touro E que o meu ser Na mão Na mão mesmo De ficar careca Mas a gata se joga Eu adoro O conteúdo da Mind Candy É um conteúdo Que abraça Muito E que vai muito além De só Alcançar E direcionar Que ela fala Para o público trans Assim, eu acho isso genial Ah, divas e divas Esses bordão Vocês já sabem De quem se trata, né? De um grupo do Facebook Pra um blog E finalmente Um canal no YouTube Que hoje É gigantesco As piadas internas De Edu e Fih Foram essenciais Pra esse canal Crescer E se tornar O que é hoje Famosíssimo Estourado Que agora Inclusive Tá numa temporada De receber inscrições Para a corrida Das blogueiras É isso mesmo Eles recrutam Blogueiras aí Micro influenciadoras Pra engajar elas E escolher A maior Das maiores Nos vídeos Eles falam Sobre o universo Da internet E das divas pop Compartilham vlogs Sobre suas vivências E comentam eventos E festas Um dos quadros De maior sucesso Do canal É o Piores Looks Onde o casal Analisa os looks De youtubers Celebridades E subcelebridades Outros sucessos Como Saque da Diva Amiga Deixa de ser trouxa E Jornal da Diva Fazem muito sucesso Além, claro Do que eu falei Pra vocês Que é a corrida Das blogueiras Já esse ano Vai para a quarta Temporada Olha, queridas Por tudo Por tudo Por tudo Por tudo Eu até pensei Imagina essa gatinha Lá no Corrida Das blogueiras Ia ser por tudo Né, gente Mas Vamos deixar isso Pra um próximo ano E, gente Eu fiquei em choque Ao saber que eles estão Há mais de 10 anos Há quase 10 anos Na internet Criando esse tipo de conteúdo E agora eles estão Numa fase mais clean, né Antigamente era aqui Salagadula Mas eles estão Numa coisa mais Assim, só comentando Só assim É Falando de coisas Assim, mais abrangeiros Mais grandes E focando em outro Tipo de coisa O que eu acho digno Assim, sem crítica Tá dando certo Tá dando visualização Tá dando dinheiro As bichas estão sobrevivem E dando muito close Com isso Então pra mim Assim, ó E finalizamos Com esse casal Super fofo Gente Ai, eu amo Dar um quentinho No coração, né Saber que Além de ser um canal De YouTube De pessoas LGBTs Queria mais É um canal Com um casal Que tem um relacionamento Assim, duradouro Sentimental E muito profissional Também, tá Que os gatos Eles sabem Trabalhar de verdade Assim como Dragbox Como Lorelay Como a Jeanne E com a Mente Candy Essas foram as Indicações E o mais importante De todos É este canal Aqui que eu vos falo O canal da Tramas Tornada Pelo amor de Deus A gatinha aí Merece a sua curtida O seu comentário O seu compartilhamento Se você não é inscrito No canal Se inscreva E o que vocês acham De uma parte 2 Desse vídeo Aqui no canal Trazendo outros Influenciadores Pra vocês conhecerem E poderem Se inscrever E acompanhar Cada um deles Gente boa É o que não falta Viu Eu e o Sá Já estamos Preparadíssimos Pra separar E trazer isso Pra vocês Deixa aqui nos comentários Que eu quero saber Viu Um beijo Um fio de cabelo Gente Eu tô ficando careca Um beijo Obrigada por terem assistido Até aqui Esses 5 canais Estão listados Também lá no meu Instagram É esse aqui Tá Obrigado Tchau Tchau